Jogo número 5. Agora é tudo na sorte. Virou cartomante total o negócio. Você não vai escolher nada. Vai virar tudo. O que sair você tem que tocar. Ou improvisar, ou estudar, ou, né? Enfim, pra mim saiu jazz, ritmo jazz, em 6x8, compasso 6x8, primeira vez que muda um compasso aqui, porque ele saiu sozinho, um sol, meio diminuto. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.